Salve família, é nóis, tamo junto, sempre lado a lado, a satisfação aqui é total Vem pro fute, vem, vem pro fute, hashtag vem pro fute, futebol ó, tá estralando, tá pegado aí ó Eu tô com a faixa ó, quero agradecer todos que compareceram hoje no primeiro encontro das lendas Foi sucesso, só tapa, só tapa de qualidade monstra Aí família, vou chamar o Alfredo aqui, meu amigo que me criou Tamo junto, sempre lado a lado Salve família, é nóis, tamo junto Junto sempre, lado a lado, aí pra quem não me...